acredito que está passando então assim foram dois anos muito difíceis para o serviço público porque as aposentadorias continuaram acontecendo o efetivo que já não era suficiente em regra na maioria dos órgãos públicos foi ficando ainda mais deficitário e não dava para abrir tanto concurso com tanta facilidade então realmente ficou uma oferta reprimida de vagas e eu acredito que as porteiras estão se abrindo então acho que é uma grande oportunidade esse ano de 2022, 2023 eu acho que vai ser realmente um boom de concurso especialmente quem gosta de concurso está estudando para segurança pública eu não digo nem polícia só, mas segurança pública então para você ver em nível federal, tem a Polícia Federal a Polícia Rodoviária Federal, tem o DPEM o que mais? que tem nível federal a BIM, será? é, tá bom aí vamos para os estados nós temos 26 estados mais o DF olha só, são 27 entes federativos que vocês têm Polícia Militar Guarda Municipal muitos, Polícia Civil dentro da Polícia Civil você tem agentes que vão papiloscopista perito assim como na Polícia Federal também tem na PM você tem pra praça pra oficial olha só são assim eu acho que se vocês engatarem um ritmo bom de estudo conseguirem uma constância boa nesses próximos anos aí nesse próximo 2022 2023 vocês podem até tentar não passar no concurso mas eu acho que vocês não vão conseguir tá porque é muito concurso galera então quem está realmente se dedicando empenhado enfim mantendo uma constância estudando com qualidade né aproveitando realmente o seu tempo com qualidade eu acho que a hora é mais do que essa sabe realmente abriu-se aí uma oportunidade grande só que não dá pra esperar tudo abrir pra começar a estudar tem que começar agora já tá abrindo vocês viram aqui até minha esposa brinca né fala assim a água já tá batendo na bunda e você ainda não começou a nadar então tá na hora de começar a nadar cara já era tá bom então enfim eu queria só destacar a oportunidade pra vocês né e quem sabe muita coisa do que eu vou falar aqui vocês também não vão viver de forma ainda mais intensa né tomara eu torço muito por vocês e espero que essas lives aqui não caiam no esquecimento de vocês aí e as coisas realmente funcionem